A gente não sabe quem torce contra e quem não torce Então deixa esse casinho off, não conta pra ninguém que a gente se deu bem E quando alguém descobre, o dia já vai tá marcado E o papo entre os convidados, vai ser que a noiva tá linda E mais linda ainda, de anel dourado E todos vão saber, porque eu não tinha jeito antes de te conhecer Faltava alguma coisa que eu não sabia dizer Era você, era você E todos vão saber, porque eu não tinha jeito antes de te conhecer Faltava alguma coisa que eu não sabia dizer Era você, era você E cale-se pra sempre, eu vou amar você E quando alguém descobre, o dia já vai tá marcado E o papo entre os convidados, vai ser que a noiva tá linda E mais linda ainda, de anel dourado E todos vão saber, porque eu não tinha jeito antes de te conhecer Faltava alguma coisa que eu não sabia dizer Era você, era você E todos vão saber, porque eu não tinha jeito antes de te conhecer Faltava alguma coisa que eu não sabia dizer Era você, era você E todos vão saber, porque eu não tinha jeito antes de te conhecer Faltava alguma coisa que eu não sabia dizer Era você, era você E cale-se pra sempre, eu vou amar você A gente não sabe A gente não sabe